Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal favorito de tecnologia. Hoje nesse vídeo pessoal vou te mostrar como você deixar o seu WhatsApp muito mais rápido, liso e sem travamentos. Esse vídeo está muito especial e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Eu acredito que alguns de vocês ou praticamente todos já passaram por aquela situação onde o WhatsApp demorava bastante para enviar mensagens, demorava bastante para receber mensagens e até mesmo travava demais. Então nesse vídeo vamos solucionar isso, tá bom? Bom, eu vou te dar dois métodos aqui. Um método, é claro, não vamos utilizar nenhum aplicativo. E o segundo método, pessoal, vocês vão utilizar um aplicativo que eu vou estar disponibilizando em nossa descrição do vídeo. Tanto o primeiro método funciona perfeitamente e é pelo aplicativo do WhatsApp. O segundo método é pelo aplicativo externo diretamente da Play Store, tá bom? Então vamos lá. O primeiro método, você entra nas configurações aqui do seu WhatsApp, vai até a página de armazenamento e dados, tá? Você vai perceber que o armazenamento do seu WhatsApp vai estar muito, mas muito lotado e consequentemente cheio. Você clica na primeira opção e vai ver aqui, pessoal, os grupos e as principais conversas que estão aí com o seu armazenamento lotado e principalmente fazendo o seu WhatsApp travar e deixando muito, mas muito lento. Você vai ver que tem muito, como eu posso dizer, muitos aplicativos, muitos documentos, vídeos, fotos, áudios que estão aqui, ó, pessoal, deixando o seu WhatsApp muito pesado. E isso também influencia no seu celular, no desenvolvimento e consequentemente pode ser que seu celular também esteja muito lento e possivelmente o WhatsApp também. Ó, você vai ver aqui em cima que 5,6 GB já está sendo usado. Muito, mas muito armazenamento está sendo usado no meu celular. E está disponível aqui 5,8 GB. Bom, meu celular tem 16 GB de memória, então praticamente aí fica mais fácil para mim estar utilizando aí. Mas vamos lá, pessoal, aqui embaixo você pode estar anotando quais são os grupos e conversas que estão aí comendo memória do seu celular. Você vai clicar e automaticamente, pessoal, você vai aí ver quais são os arquivos que estão aí comendo. Você vai selecionar o arquivo que você quer apagar ou se você quiser pode apagar todos aí, beleza? Eu recomendo você selecionar os que você quer apagar para não apagar nenhum arquivo que sinceramente vai aí precisar depois, tá? Você apaga cópias também, clica aqui em apagar. E automaticamente, pessoal, o sistema do seu WhatsApp e a memória, tudo certinho, vai ficar 100% limpo e vai ficar muito mais rápido. Você vai notar uma diferença enorme se você fazer esse método. Você espera um pouquinho, demora basicamente um pouquinho, tá, pessoal? E pronto, ó. Foi limpo a memória aqui do meu WhatsApp. Deixa eu voltar para a tela inicial. A memória do meu WhatsApp foi e ficou mais rápido agora. Então, praticamente, esse é o primeiro método que deixa o seu WhatsApp muito mais rápido e bem mais útil de você estar aí mexendo, enviando mensagem para os seus amigos e tudo mais. Agora, vamos lá para o método 2, que vocês vão utilizar esse aplicativo aqui, ó. Gerenciador de arquivos. Ele está disponível na Play Store e eu vou estar disponibilizando aqui logo abaixo para você conseguir realizar o download e baixar aí no seu celular. Vale destacar, pessoal, que esse aplicativo aqui, ele é muito top. Sinceramente, é o melhor que eu já utilizo há muito tempo. Sinceramente, é muito, mas muito perfeito. Você vai clicar aqui nessa primeira opção de armazenamento principal. Você vai ter todas as pastas do seu celular, inclusive a pasta do WhatsApp aqui, ó. A pasta do WhatsApp. Vocês vão clicar nos três pontinhos, analisar. E quando vocês clicarem em analisar, pessoal, vai estar analisando todos os seus arquivos do WhatsApp, pastas, tudo que está acumulando memória. E, consequentemente, vai ver a lixeira aí. Bom, mídia, pessoal, você clica e automaticamente eu já achei o vilão do meu WhatsApp, que é os vídeos. Olha só, pessoal, você recebe bastante vídeo aí no seu WhatsApp e, consequentemente, você também vai passar por isso. No meu caso, é vídeos. Ó, tem documentos, stickers, também stickers, acumula memória, tá, pessoal? Imagens e notas. Você seleciona, pessoal, os vídeos que você quer apagar, ó, vídeos ou qualquer tipo de arquivo. Eu estou dando um exemplo. Você selecionou e automaticamente você clica em apagar. Excluir aqui, pessoal, para não aparecer mais. E clica em OK. Automaticamente, pessoal, o seu WhatsApp vai ficar muito mais livre, 100% rápido, 100% eficaz e, até mesmo, ajuda no desenvolvimento do seu celular, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou. Aqui é o canal CH.